E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou dar continuação no projeto da Today. Isso mesmo, hoje é dia de eu dar continuação no projeto da Today, eu sei que já faz vários dias que eu não trago nenhum vídeo sobre esse assunto, e hoje eu quero deixar vocês por dentro aí do que que tá rolando no projetinho da Today. Pra quem é novo e tá chegando aqui no canal agora, eu tenho uma Today ano 89, que é uma moto que eu sempre usei pra trollar algumas interesseiras aqui no canal. Eu tenho um quadro em que eu testo se a mulher é interesseira ou não, usando a minha motinha velha, e essa motinha velha é a minha Today, tá ligado? Só que a Today não vai ser mais a moto velha do canal. A Today, galera, ela tá em reforma, ela tá em mudanças, eu coloquei um motor novo nela, um motor de estrada. A gente aumentou a potência desse motor, a gente deixou esse motor com mais de 230 cilindradas. Era um motor de 200 cilindradas, na Today vai um motor de 125, então você pensa. Eu coloquei um motor de 200 cilindradas no lugar do 125 que tinha, e ainda aumentamos a potência. Só que não parou por aí, eu quero deixar a moto bonita, eu quero deixar a moto linda, tá ligado? Porque só de motor a moto não vive, a moto tem que tá no brilho, a moto tem que tá bonita. E hoje eu vou dar continuidade no projeto da Today, e eu quero mostrar pra vocês aí tudo que eu vou fazer nela. Eu já falei pra vocês que eu vou pintar, vou mudar a frente, vou fazer várias modificações. Só que hoje eu preciso correr contra o tempo pra me cromar algumas peças da moto. Algumas não, mano, várias peças da moto. E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu vou cromar na Today. Vocês vão curtir, mano, sério, vocês vão curtir. Vem aqui comigo que vocês vão ver. Tá vendo esse monte de peça aqui, ó? É tudo as peças que eu vou cromar da Today. Até essa molinha aqui, ó. Até a molinha. A gente vai cromar o peito do motor, a parte que prende o motor, né? Lembra daquela tampinha de cima, ó, o HC? Então, a gente vai cromar essa tampa aqui também, ó. Vamos deixar ela brilhando. A gente vai cromar todas essas peças que estão aqui. Todas essas. Parafuso, pezinho, peito do motor, ali, ó, o cavalete. Tampa do cabeçote, tá ligado? Que tem mais de uma. Vamos cromar mais de uma tampa. A tampa lateral do motor aqui também. Várias coisas do motor, tá ligado? Tampinha aqui, ó, do carburador também, tá ligado? Porque a parte de cima do carburador vai ficar cromadinha. Vai ficar bonito pra caramba, mano. Tudo que a gente vai cromar tá aqui, ó. Tá aqui já. E eu vou colocar isso aqui tudo numa caixa pra gente mandar pelo correio. Eu vou mandar tudo pra Articrom. Isso mesmo. A Articrom é uma empresa que faz cromagem. É uma empresa, mano, que pega as peças da sua moto, do seu carro e deixa o negócio brilhando. E eu queria agradecer muito eles pela confiança, tá ligado? Em tá fazendo esse trampo junto com a gente aqui no canal. Eles vão ajudar a gente. Eles vão cromar aquelas peças ali, ó. Então, já sabe. Vou deixar aqui, ó, o Instagram deles aqui na tela. E eu quero que vocês, ó, que tão ligadão no projeto da Tudei, corre lá na página deles e comenta. Pra eles deixarem as peças, mano, espelhadas de tão cromada. E também não esquece de seguir eles, hein? Segue eles lá. Tá aparecendo aqui na tela. Segue eles lá, comenta. Vim pelo mic. Deixa esse negócio no espelho. Comenta lá, rapaziada. Eu vou sair daqui de casa agora pra levar isso aí pelo correio. Porque senão eu vou me atrasar. Porque já são quatro e pouco da tarde. E o correio fecha cinco. Fecha cinco. Mano, eu sou muito enrolado, né? Fala aí, cachorro. Ah, ah, chamei e você já veio, né? Eu não vou brincar com você. Porque eu tô com a mão cheia de graxa, Jack. Você vai ficar pretinho, tá ligado, cachorrão? Você vai ficar pretinho e não vai dar certo, né? Ah, meu Deus do céu. Esse cachorro, gente, é o Jack, né? Mascote aqui do canal. Atentado pra caramba. O cachorro aqui é um tranqueiro, esse cachorro aqui. Tranqueirinha. Você é um tranqueirinha, rapaz? Tranqueirinha. Bom, vamos lá então. Vamos colocar tudo aquilo ali dentro do carro. Porque eu tenho que correr com outro tempo. Igual eu falei, eu tô atrasado. Vamos botar tudo aquilo ali no carro pra gente levar, pra colocar no correio. E mandar lá pra arte cromo. E eles cromando aquilo ali, eles vão mandar de volta. E aí, a gente monta na moto. Detalhe, a moto não tá aqui em casa. A moto tá lá no Buchecha Pinturas. É o cara que vai pintar a moto. Ele vai deixar a moto, mano, top também. Também recomendo muito pra vocês aí. Vou deixar o Insta dele aqui também, ó. E na hora que fazer essa junção, vai ficar maravilhoso, tá ligado? Vai juntar as pecinhas cromadas com a moto inteira pintadinha. Mano, será que vai ficar top? Rapaziada, é sério. Esse projeto, mano, tá ficando muito louco. Eu acho que quando a Tudei ficar pronta, eu não vou nem conseguir andar com ela na rua direito. Eu vou acabar colocando ela aqui, ó. Num pedestal, tá ligado? É a coisa mais linda do Brasil. Vai ficar aqui, ó. Num pedestal. Já pensou? Bom, mano. Chega de enrolação. Vamos lá. Senão eu vou perder o tempo. E não vai dar tempo de mandar isso aqui pra correr hoje. Não vai dar tempo. Vamos correr. Vamos cromar tudo, meu amigo. Vai cromar tudo, gente. Vai combinar tudo, entendeu? Aí já ligamos a nave. Vamos dar aquela ré marota, né? Vamos sair daqui de casa, tio. Já sai berrando, louco. Mano, eu tô atrasadassa, tá ligado? O correio fecha 5 horas da tarde. E agora, ó. Olha aqui pra vocês irem. 4 e 40. 4 e 40. Então, o negócio é o seguinte, filho. Eu tenho que correr, meu irmão. Eu tenho que correr, tá ligado? Mas correr mesmo. Eu tenho que chegar no correio. Correr não é problema com esse cara aqui, né? Sai do banco, mano. Agora você pode ter trânsito também, viu? Ó. Chega rápido, chega rápido. E entra o outro, entra o outro. E entra o outro. E aí, mano. Vixe, Maria. Mas não vai dar tempo, tá ligado? Não vai lá. Eu vou mandar pelo correio. Vai demorar aí mais ou menos, galera, pra chegar essas peças. Uns 10 dias, tá ligado? Só pra chegar lá vai uns 2, 3 dias, tá ligado? E aí, pra cromar, já não é um negócio muito rápido. Porque cromar, tipo, os caras fazem todo um projetinho específico lá pra cromar. Tem todo um cuidado, tá ligado? Não é qualquer pessoa que consegue pegar e cromar essas peças. Então vai demorar aí mais ou menos uns 7 dias pra cromar e mais os tempos de correr. Enquanto isso, a motoca vai ficando pronta e provavelmente o próximo vídeo aí com ela vai se montando. Ela já tá ligado? Pintada, com o motor pronto. Mano, vai ficar zica. E detalhe, né? Um motorzão novo, né? Porque nós tínhamos andando com um motorzinho 125 cilindrada na Tuday esse tempo inteiro. E dessa vez, ela já tá com um motor de 230 cilindradas, mano. Tá fuçadão, tá ligado? Eu tô pensando aqui, seriamente, depois que a motoca estiver pronta, a gente levar ela num arrancadão de moto, tá ligado? Mano, vai dar pouco, velho. Um monte de motoca. Vocês ficam vendo o que eu tô falando, tá ligado? Até XRE, Twister, CB300 vai levar bem que é da Tuday. Vocês ficam vendo. A Tuday vai representar, mano. Mano, é um projeto, assim, que tá valendo muito a pena fazer. Eu tô muito ansioso do resultado final. E eu não vejo a hora, mano. A gente tá andando com a Tuday, assim, na rua, com ela pronta, tá ligado? Com o motorzão, toda bonita. Vai ser coisa de louco, tá ligado? Vamos ir, né? Que lejeito, que ele tem que chegar na porta. Bom, gente, cheguei aqui, ó. No correio. Vamos colocar tudo no correio. Vamos mandar lá a parte cromo. Igual eu falei pra vocês. Vai demorar uns dias aí. Vou colocar isso aqui pra mandar. Não sei se vai ficar caro, porque o negócio nem pesado, né, mano? Diz que o correio vai por peso, né? Então, vamos seguir o baile aqui. Vamos lá. Legal, como que eu mando esse monte de coisa aqui? Oito, três, um, cheio, três, quatro. Esse aqui tem que ir junto assim? Não dá pra enrolar. Não dá. Não dá pra enrolar ali na porta. Não dá. Mas se for a caixa, né? Ele dá pra ficar. A gente tem que soltar aqui, ó. Essa porta, essa porta. Vou colocar no caso dele. Vai na caixa desse caminho, assim. Você tem a caixa pra vender? Tem. Vamos ver. Tô com medo de enrolar na minha calça. Suja a tua. Porque tá na minha mão já. Não tem coisa pra testar. Ele não pode sujar. Ele não pode sujar daí. R$24,00. Parabéns. Olha a caixa. Consegui esse aqui. Deixa eu ver se dá. Obrigado, gente. Boa noite, tudo bem? Vou deixar isso aqui pra trás. Boa, tudo bem? Deixa eu ver. Não pode suar eles, não. Eu sei, vai daqui. Se a gente passar uma fita, não pode virar um pouquinho? A gente não lembra, esse é rastro. Só um pouquinho. Bom, gente. Entreguei ali no correio, ó. Tá aqui o papelzinho pra mim seguir o código do rastreio, né? Papelzinho do correio. E vamos lá pra casa agora, que eu tenho que finalizar algumas coisas desse projeto da Tudê, porque esse projeto, ele tá incansável, mano. Eu não vejo a hora de pegar e andar com essa moto mesmo. Eu não tô zoando, tá ligado? Tô muito ansioso. Então, vamos seguir o baile, né, meu amigo? Nós não para, né? Louco! Bom, finalmente mandamos tudo pelo correio, tá ligado? Agora, tem que esperar, mano, a Tudê, velho, vai ficar muito, muito louca, tá ligado? Tem um detalhe que eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas é só um spoilerzinho do jeito que a Tudê pode ficar, ó. Eu só vou dar um spoilerzinho pra vocês, tá ligado? Não vou dar mais que isso, porque senão, mano, senão vocês vão pegar e já vai sacar toda a charada, né, mano? Olha essa montadinha aqui. Olha isso. Cês acham? O que que cês acham, gente? Quero que cês comentem aqui abaixo. Deixa aqui nos comentários, que eu vou tá lendo todos os comentários que vocês deixarem. Mandem a opinião de vocês, porque é muito importante, entendeu? E também, galera, não esquece de deixar o like aí no vídeo, que ajuda demais. Vamos bater aqui, ó, 50 mil likezinhos no projeto da Tudê. A continuação, o negócio vai reinar, irmão. Beleza? E também, não esquece de passar no meu site, pra garantir aqui, ó, sua camiseta, seu boné, sua blusa do canal, porque eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito, muito rápido. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que tá me acompanhando. Muito obrigado a vocês aí, ó, que tão do outro lado me acompanhando. Eu sei que nos últimos dias os vídeos andaram meio bagunçado, meio assim, fora do normal. Mas eu peço pra vocês continuarem aqui junto comigo. Todos nós temos tempos difíceis, né mesmo? E nos últimos dias eu tenho passado algumas dificuldades que têm me atrapalhado bastante. Então, conto com vocês aí, ó, junto comigo sempre, galera. Muito obrigado mesmo, todo mundo, cada um de vocês aqui, que faz parte dessa família de loucos da cabeça. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, ué, fui! Tchau, 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 tchau.